Quem nos acompanha aqui no canal Meteorologista Peter Scheuer, peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho e compartilhem com seus amigos, o maior número de amigos, para que o canal cada vez cresça mais e a gente possa atingir o maior número de pessoas para que possam ter as nossas informações e se programar para qualquer tipo de evento ou qualquer tipo de atividade ao ar livre. Bom pessoal, nós tivemos a passagem de uma frente fria no dia de ontem, chuvas muito bem-vindas, bem volumosas aqui para o oeste do estado, claro que agora as suas devidas proporções já começam a atrapalhar, principalmente para quem está querendo fazer atividades voltadas, principalmente para colheita ou para pulverização, enfim, para qualquer tipo de atividade que demande um tempo mais seco, mas a situação da estiagem que era muito grave, ela está resolvido o problema a curto prazo, digamos assim. Por quê? Porque logo logo a gente já vai começar a ter períodos maiores de tempo seco, ou seja, a gente vai começar a ter a volta da estiagem logo logo. Então a gente teve essa frente fria, tivemos volumes aí nos últimos 30 dias, acima dos seus 300, 400 milímetros aqui no oeste, foi o local que mais choveu. Foi uma chuva que era bem-vinda, nas suas devidas proporções já começa a atrapalhar um pouco mais agora, né? Mas melhor do que com estiagem, agora vai começar a secar novamente, o pessoal vai começar a poder fazer suas atividades mais voltadas ao ar livre. Eu tenho aqui um mapa aqui atrás que é uma imagem de satélite, essa imagem de satélite, ela mostra uma intensa massa de ar seco aqui sob a região sul do Brasil, entrando no Rio Grande do Sul, pegando aí o Uruguai e a Argentina, e uma frente fria em tons de vermelho, verde, que avança nas áreas mais do Oceano Atlântico. Então essa frente fria que passou ontem aqui pra nós e agora a instabilidade pré-frontal está provocando alguns temporais no Mato Grosso do Sul, Sul de São Paulo, Noroeste do Paraná e Oceano Atlântico. E a umidade deixada para trás dessa frente fria ficou nas primeiras camadas da atmosfera e organiza muitas nuvens estratificadas, céu nublado, chuvas fracas e ocasionais a qualquer momento do dia, tanto no estado de Santa Catarina, Paraná, centro-norte do Rio Grande do Sul. E essa garoa também vem com alguns nevoeiros, porque o ponto do Orval está igualado à temperatura do ar, deixando o ar bem saturado, e isso faz com que a gente tenha uma combinação perfeita para ter a formação de alguns nevoeiros. Bom, a tendência é que nós tenhamos aí a entrada dessa massa de ar seco e frio. Aos poucos ela vai ingressando aqui na região do Rio Grande do Sul, pegando aqui o estado de Santa Catarina, vagarosamente no final do dia à noite dessa quinta-feira. Ainda tem chance de chuvisco durante a madrugada, manhã, dessa quinta-feira no oeste, meio-oeste. A tarde à noite essa condição já vai diminuindo, com a entrada dessa massa de ar frio. No Rio Grande do Sul também vai melhorando, vai limpando gradativamente. Só apenas no centro-leste que tem chance de chuva praticamente o tempo todo. Centro-leste aqui de Santa Catarina, parte aqui do Paraná, tem chance para ter chuviscos ocasionais, alguns períodos de melhora. E vai esfriando gradativamente no final do dia à noite, melhorando as condições do tempo. Essa aqui é a chuva que fica prevista para esses dias, para hoje e para amanhã. No mais, assim, é chuva fraca, garoa. Uma chuva um pouquinho melhor no centro-leste de Santa Catarina, centro-norte do Paraná. E o Grande do Sul já segue com o tempo mais firme no sul. E vai tendendo a ter uma esfriada bem representativa. Nota-se que a gente tem aqui valores de temperaturas bem baixos em Santa Catarina, na Serra Catarinense. Nota-se que essa massa de ar fria, ela é abrangente, ela pega boa parte da Argentina, pega boa parte aqui do sul do Brasil. Mas os valores menores realmente estão na Serra Catarinense. entre 0 a 3 graus na Serra e pontuais de menos 3 a 0 graus no topo da Serra, nas Baixadas e Vales, no interior principalmente. E aqui no oeste do estado de Santa Catarina, sudoeste do Paraná, norte do Rio Grande do Sul, boa parte das regiões do Rio Grande do Sul, entre 5 a 8 graus nos topos e 1 grau a 3 graus nas Baixadas e Vales com alguma geada fraca e isolada, a geada agronômica que a gente chama. Isso é para sexta-feira. Sexta-feira é tempo bom, predomínio do sol em todas as regiões. Se tiver alguma chuva é bem isolada no litoral, mas é muito isoladamente mesmo, por conta da umidade que vem do oceano. Mas ainda assim, pouquíssimas áreas, o tempo segue bem firme, com sol e algumas variações de nuvens. Em relação à chuva que a gente tem até o final do mês, pouca chuva. No geral, a gente tem a próxima semana com tempo seco, boa parte dela, só apenas no litoral que tem ainda uma chuva prevista. Mas essa chuva prevista para o litoral é uma na forma de garoa, principalmente nas áreas do norte do estado, centro-norte ali do Paraná e nas outras regiões já vai secando gradativamente, principalmente aqui no sudoeste do Rio Grande do Sul. A próxima semana, frio pelas manhãs, fim de semana também, frio pela manhã, geada isolada no topo da serra, geada bem isolada no meio oeste, oeste de Santa Catarina, com mínimas entre 2 a 5 graus. E na serra pode ter pontuais de 0 grau a 3 graus positivo. E boa parte do período segue aproveitável, com sol e tempo bom. Se tiver alguma garoa, é rápida e isolada no litoral, vale do Itajaí, mas a maior parte, repito, é de tempo firme. Centro-leste do Paraná também o tempo é bom. E as áreas mais aqui, mais ali do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, centro-oeste, é tempo firme mesmo. Boa parte do período segue relativamente aproveitável. Tá bom, pessoal? Seriam essas as informações de hoje. A gente vai trazendo todas as informações no decorrer da sexta-feira para informar todos aqueles que sempre nos acompanham para poderem se programar. Um grande abraço para todos e até a próxima! Um grande abraço para todos e até a próxima!